Aaaaah! Corre! Corre, a minha aranha! Alequina, nós vamos ter que roubar um jato aqui dentro! Uhuuu! A minha aranha! Calma! Aaaaah! A minha aranha! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Corre! A polícia está atrás da gente! Aaaaah! Pela cabeça! Aaaaah! Alvejada! Anda, Alequina! Anda, anda, anda! Anda, nós vamos ter que roubar um jato de dentro da base militar pra eu poder impressionar a mulher ruim! Aaaaah! 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 Olha a brincadeirinha legal! Erra! Não! Capotei a minha aranha! Estou me atirando! Ai, droga, Alequina, você é ruim na missão! Você não está comigo! Eu vou roubar o jato! Vou roubar o jato! Vou roubar o jato! Ai, meu Deus, meu Deus! Não, não, não! Ai, não, não! Pegou o helicóptero! Aaaaah! Para com essa bobeira, Alequina! Eu que vou pegar o jato, a minha aranha! Não! Eu que vou pegar o jato! Sai daí! Ai, droga! Sai! Sai daí! Sai! Ai, droga! Não, 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 não! Aaaaah! 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 Perdeu, trouxa! Caramba! Uh-huh! 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 Bilo Teteia, papai! Easy! Uh-huh! Yes! Agora eu vou poder impressionar a mulher Hulk! Aaaaah! 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 É! É! Eu acho que não deu muito certo Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brick Games E na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai tentar empurrar a mulher Hulk da piscina Mas como que ele vai fazer isso e por quê? Não sei, fica no vídeo até o fim pra conferir Ai, ai, tá Uou, tem uma pessoa... Homem-Aranha! Ih, ah, olha o que eu consegui! Ai, meu Deus! Ai, o meu xerogás acabou explodindo Alequina, droga, eu vou tentar te salvar, minha amiga Calma lá, aqui Cadê você? Aqui, aqui Eu não sou sua amiga, eu sou sua namorada Namorada? Ai, sai fora! Ai, eu sou sua namorada Olha, minha aranha, eu iria te ajudar a conquistar a Shihulk Mas você é muito grosso e eu não gostei disso Você cuspiu em mim? Volte aqui, Alequina, eu não fiz nada Você disse que era minha amiga e ficou bolada quando eu disse isso Ai, mulheres Não dá pra entender, quer saber? Droga Ah, ah, meu celular está tocando Deve ser a mulher Hulk Alô? Oi Ah, oi E aí, mulher Hulk, como é que você está, minha linda? Ai, como você sabe que é eu? Só pela sua voz e pelas informações do contato que eu salvei no meu celular Tá aqui, ó Verdinha Ai, beleza Meu amor, eu estou com vontade de criar uma pouparia aqui em casa E eu queria que você participasse Sério? Uma festa na piscina? Aham Nossa, mas... Você tem que trazer muitas novinhas Mas está muito frio pra fazer uma festa na piscina, mulher Hulk Mas a gente vai ficar só em volta da piscina, né? Não vai cair nela não, né? Não, mas qualquer coisa não A água está muito gelada Eu só quero ficar em volta e soltar uns foguetes E encontrar minhas amigas Ótimo, ótimo Vou chamar todo mundo e estou indo pra ir Um beijo Beijo, me busca na minha casa Yes, é hoje que eu vou ter chance com a mulher Hulk Droga, mas ela mora longe pra Dedéu Não tem problema Aqui eu tenho um avião Uhul Uhul Yeah, meu tetéia Tá, agora basta eu encontrar aqui A casa dela Aqui, ó Essa casa dela é aqui, ó Uhul Yeah Ai Ah Ah Tá, mas agora eu tenho que espionar Porque eu vou invadir a casa da mulher Hulk E eu tenho que descobrir o que ela anda fazendo por essa casa e por essa piscina E o que ela vai dizer de mim Será que ela deve estar chegando aqui de carro? Cadê? Ah, ela tá valendo Ah 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 Pronto, arrumando o telhado Agora eu vou arrumar aqui Olha ela ali Ah Eu sei, vou ter que subir pro telhado aqui Pss, 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 pss Ótimo Pronto, agora eu vou observar Eu vou ter que chamar alguém pra me ajudar Ah 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 Ela não me viu, ela não me viu Ah, não sei o que que tem ali Eu já sei Vou ligar pra Arlequina, minha melhor amiga, pra ela vir aqui Ah Não, se ela ligar pra Arlequina, a Arlequina vai vir aqui e vai bater nela Porque a Arlequina tá morrendo de ciúmes da mulher Hulk A Arlequina não atende Por que que ela não me atende, essa labisgoia Ah, meu Deus do céu Eu já sei Eu vou diretamente pegar o meu carro e vou subir Ai Caiu no carro Eu vou ter que seguir ela de carro até a outra casa dela Porque lá na outra casa é onde vai ser a festa E, e Olha Que burra Pronto, saí aqui, agora eu vou sair pelo cantinho Porque esse lugar secreto, ninguém me segue por aqui E eu pulei aqui Caramba, que investigação Ela tá pegando o carro Nossa, que lata velha Ah, peguei aqui O meu, o meu buzzer Nossa Ai, parece que eu mantinha alguma coisa Acho que esse carro Caramba, olha ela Eu tenho que, vou seguir ela até a próxima casa Aqui Caramba, ela está cantando a melhor música do oeste Sim Ai, estão me batendo Eu vou bater Vou te dar um chá de batida em você Ai, quem começar a bater em mim Deixa eu achar uma casa com piscina Eu nem sei onde eu moro Ela é burra Caramba São dessas que eu gosto Ai, ai, ai Eu também Deixa eu passar aqui Aqui, cadê Ai Acho que aqui Saiu pra rua já Caramba Caramba Que investigação Aqui, deixa eu sair aqui Ai, ai Pronto Adoro Ela vem duas vezes Eu venho duas vezes nessa casa Venho aqui encontrar meu namorado E eu não lembro onde ele mora Ai, meu Deus Eu sou muito burrinha Caramba, olha a piscina aqui Não tem piscina, rapaz Ah, só tem uma jacuzzi Eu vou subir na jacuzzi Ai, ai Não deixou nada Eu preciso de uma piscina Acho que tem aqui em cima Ela vai pra outra casa Vamos lá Só casa de podres Não tem piscina Aqui em cima tem Só tem uma galerinha ali Rapaziada Pô, rapaziada Não tem piscina aqui, não Ah, vão tudo Caramba Corre, rapaziada Corre, rapaziada Aqui ela tem piscina Só porque a casa não tem piscina Ela matou eles Olha lá, tá indo pra de cima ali Deixa eu ver, deixa eu ver Yes, só tem Ai Quase que eu caí na piscina Ai, essa eu tenho Essa é minha casa Eita Cadê, cadê, cadê Eu não sei onde é que ela está Ai, no andar de cima Na casa de cima Aqui, deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo subir Pra andar de cima aqui Yes Ótimo Aqui, tô espionando ela Tá, quando ela chegar na beirinha Eu vou jogar ela dentro da piscina gelada Com água congelando Aí, esse Hulk Olha quem chegou Ha, 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 ha Ai, tá com a gelada Ha, ha, ha Caiu dentro da piscina Ha, ha, ha Ai, não, a minha aranha Por que você fez isso? Como que você me encontrou? Ha, ha Ai, chega a sua Ha, ha, ha Ai, tá gelada, tá gelada Olha, olha, olha Olha o seu furico Ha, ha, ha Volta aqui, mulher Hulk Vamos embora daqui Socorro, seu traidor Eu quero te dar um beijo Ah De perdão Ah, adorei, meu amor Olha o beijinho Olha o beijo aqui, ó Hã Toma Ha, ha, ha Coitado do Homem-Aranha Mas ele mereceu Ele jogou a novia dentro da piscina Galera, eu espero que vocês tenham curtido Vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal Até a próxima E tchau